Se a chuva caiu Atraída pela música que dava início às homenagens da Polícia Militar da Bahia ao Dia Internacional da Mulher, a professora Maria de Lourdes deu uma pausa no passeio pelo shopping para assistir a apresentação da esquete Papo de Mulher, ensinada pelo Grupo de Teatro da PM, no Center Lapa, no centro de Salvador. Vale a pena as mulheres sentarem para ouvir um pouco dessa música, tirar um pouquinho da rotina do dia a dia e se sentir hoje feliz como mulher. Atuando há mais de 25 anos, o Grupo de Teatro da PM trata de questões importantes, como liberdade, respeito e empoderamento feminino com muita leveza. Desta vez, a apresentação deixou uma mensagem de valorização da mulher, sororidade e autocuidado para chamar a atenção das homenageadas sobre a importância de dedicar um tempo na rotina em prol da saúde. O Grupo de Teatro é um grupo que já tem mais de 25 anos e é uma ferramenta importantíssima de aproximação da Polícia Militar com a sociedade. Então, nesse mês especial, que é o mês das mulheres, a Polícia Militar está levando essa mensagem de autocuidado, de sororidade, de cuidado de umas com as outras. Na plateia, olhares curiosos e ouvidos atentos demonstram a importância dessa e de outras ações programadas pelas secretarias e órgãos do governo do Estado para homenagear as mulheres. Eu acho que é muito importante, num dia como esse, a gente ter a valorização da mulher, buscar trazer mais eventos dessa forma que incentiva, motiva e faz a gente se sentir um pouco mais especial. Polícia Militar, posso entrar, amiga? Já está dentro, né? Cisa, meu amor, eu te amo! Que saudade de você, Cisa! Miga! Você está, meu amor!